O que você sente que as pessoas estão buscando? Será que as pessoas estão querendo realmente a verdade? Será que elas estão realmente percebendo a necessidade de uma profunda mudança na forma de pensar, na forma de perceber, na forma de sentir, na forma de se relacionar? Será que elas percebem a necessidade de começar uma transformação emergencial do mundo através dessa mudança interna, da forma de como ela se relaciona com o mundo? Você percebe as pessoas com esse sentimento de urgência? Você percebe as pessoas realmente correndo atrás de encontrar lugares, grupos, pessoas com quem possam pensar junto, questionar junto, inquirir junto? Você percebe as pessoas com quem você mantém contato, seja presencialmente, como nos contatos pelas redes sociais, você sente alguém com essa emergência, com essa profunda paixão, com essa inquietude, com esse estado atormentado, insatisfeito e descontente, que sente realmente a dor da rotina, que se sente limitada em si mesmo, que percebe a própria limitação e que percebe a limitação de superação de sua própria limitação, e que sente realmente uma emergência de romper com esse padrão limitado de perceber a vida, de perceber, de sentir as relações, do modo de se relacionar, que percebe realmente, visceralmente, a dor de não saber o que é amor, a dor de não saber o que é liberdade, a dor de não saber o que é felicidade. Você percebe outros seres humanos na sua volta, nos seus contatos, realmente imbuídos, realmente comprometidos totalmente com isso, e significando a sua vida o máximo, para que possa ter tempo para se dedicar com paixão mesmo, com total intensidade, com total energia de ser, nessa emergencial busca de uma resposta, se pode ou não haver um outro estado de ser, em que você não se perceba limitado, que você não sinta essa prisão interna, essa inquietude interna. Que você, inclusive, constate o fato da superficialidade do viver em que todos estão enredados, mas que consiga perceber isso com real compaixão, sabe? Com real compaixão, não com o sentimento de raiva, de arrogância ou de superioridade, sei lá. Mas que perceba isso e, de certa forma, também sinta a urgência de colaborar para um processo de despertar do outro, que dá um pequeno sinal de insatisfação. Como é que você vê isso? Nesse tempo todo aí que a gente está, não por só dentro do pensar, né? Nesses anos que a gente está aí com o grupo, raríssimas pessoas tiveram essa... Pouquíssimas, pouquíssimas porque tiveram essa expressão, essa necessidade, que eu vejo que a gente tem, assim, essa questão de urgência mesmo, de ser vital, né? Foram raríssimas, raríssimas as pessoas que teve contato. E se elas existem, elas não entraram em contato, estão no anonimato ainda, né? Se existir. Porque foram pouquíssimas, a maioria eu percebo que é um ajustamento. Chega no paradigma com alguma dor localizada. Normalmente o relacionamento, o fim dar de um relacionamento, ou um relacionamento que não está sendo funcional, tal, começa... A maioria chega nisso, né? E aí, no primeiro momento, ela... Ela acha, ou está, né? Ou está naquele momento sentindo que ela está tendo um colapso total, né? Aquela coisa da existência, né? Questionando toda a existência, tal, 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 tal. Mas, assim, é questão de tempo, é só a pessoa se resolver daquilo, ou ela encontra um novo relacionamento, tal, ela já breca. E é coisa muito rápida. Muito rápida. Num instante, assim, a pessoa vai, 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 quando vê, pum. Ou então, quando começa a mexer muito, né? Com as coisas, também, ela, ela, o medo deve entrar, né? Com certeza, pelas pessoas que eu vi, o medo entra, e alguma... Ou é a questão profissional... Sim, o estudo... Ou o que ela precisa estudar alguma coisa... Enfim, ainda muito relacionada ao que está fora. Sim, alguma forma de organização que é imposta como padrão pela sociedade, pela família. Sim. E aí a pessoa tem que se comprometer com aquilo, porque aquilo acaba gerando um custo. É. E aí você tem que justificar esse custo. Então, o comprometimento com isso, que tem esse custo, faz com que você não se comprometa em aprofundar cada vez mais nesse processo de auto-observação, que eu vejo que uma das coisas que é difícil também, porque esse processo de você ir aprofundando, ele não tem como você não ir ficando cada vez mais descontente, tanto consigo mesmo, certo? Como com o externo. É, com modus operandi. Certo. É uma descida ao inferno mesmo, porque você vai vendo o quanto que você realmente é medíocre, o quanto você funciona de forma limitada, o quanto que você não tem nada realmente, genuinamente, de original, como você é só um processo, uma máquina de imitação, uma máquina de repetição. E percebendo esse funcionamento da estrutura aqui interna, percebendo o funcionamento do ser humano, o que você vê aqui, você vê lá também. Sim. Com pequenas alterações, pequenas diferenças ali e tal, que vai ser de acordo com o fundo de cada um, né? Mas você vai ver. E aí isso ainda produz mais descontentamento. Sim, e aí eu percebo que a grande maioria não banca isso e acaba optando por algum tipo de distração, algum tipo de fuga, algo que não abale tanto a imagem que tem de si mesmo, a imagem que tem de vida, né? Para não abalar a imagem, o que o outro vai dizer disso que eu vou fazer agora. Então, também tem aquela necessidade de aprovação, de não abalar também a imagem, além de ir para si mesmo, para o outro também. Então, eu vejo que essas questões pessoais acabam atrapalhando demais. esse ajustamento que acaba tendo, né? Eu ainda acreditar que eu preciso provar para os outros, né? Aquela necessidade ainda de... E mesmo aqueles que... Tem muitos que dependem totalmente ali e tal, né? Da família, da estrutura ali. Mas mesmo aqueles que têm a sua independência, eu vejo assim que a maioria quer ficar filosofando. Sim. E ficar falando do sistema, muito periférica a coisa. Ou então... Fica ali e não aprofunda. Ou então uma visão poliânica da vida. É, aquela coisa, cor de rosa, pinta a cela de cor de rosa e acha que... É, meu. Ficar filosofando aquelas frasezinhas ali que a gente já viu que aquilo também é falso, que aquilo não produz liberdade. Não, eu estou te colocando isso porque, assim, é um ponto que eu venho até questionando, assim, de continuar ou não com esses conteúdos, né? Porque você vê que você não encontra as pessoas com essa emergência, sabe? Que não tem esse profundo descontentamento que motiva você a ir questionando, pô, será que não tem um outro modo de você estar percebendo a vida, de você estar sentindo, né? Será que o que esses caras estão falando desse outro estado é real ou não? Porque não é possível, né? Então eu vejo que a grande maioria não tem essa paixão. Eu vejo assim. Não tem essa emergência, não tem essa coisa, assim, meu, sem isso o resto não faz real sentido, é muito monótono, é muito superficial, tá? Que não perceberam mesmo, assim, que não mergulharam em si, não perceberam a superficialidade em si, por não perceber em si, também não percebe ela gritantemente no ambiente, como um fato, e que você precisa encontrar um estado de ser que consiga conviver com esse fato da superficialidade dos ambientes e das relações sem ser afetado por essa superficialidade, porque em si você deixou de ser superficial. É, eu vejo que as pessoas são facilmente influenciadas, tanto por uma coisa como por outra, né? E aí elas não sabem. E é aquela coisa, se a pessoa não se conhece, ela não sabe o que ela quer. Então precisa desse autoconhecimento. Porque eu vejo assim, no primeiro momento as pessoas que chegam, que estão na dor, quando estão na dor ali mesmo, que estão naquela coisa e tal, ainda que seja no ponto localizado, que seja, está buscando um resultado para a pessoalidade, ainda que seja no primeiro momento acontece isso. Então ali ela vai falando, ela quer desabafar, ela fala, 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 até fala bastante coisa. Mas passado aquele momento, que vai caindo a ficha, que a pessoa vai vendo as coisas ali, se ela consegue ver a coisa um pouco a mais, aquilo vai dando medo. E ela vai recuando. Vai dando medo, vai recuando, vai recuando, porque a mente, ela quer segurança. Ela não quer ficar sozinha. Ela quer ter a certeza que ela vai ter amparo, que ela vai ter amparada, tudo. E o paradigma não oferece isso. Ele oferece total insegurança. É total insegurança. Porque a mente tem que ficar só. Se ela não aprender a ficar só, aprender entre aspas, né? Ficar só, nunca vai ser livre. Porque ela vai estar sempre precisando de muleta, vai estar sempre independente, apegada ali, né? Controlando, calculando ali. Vai estar sempre no... Vai mudar uma coisinha ali, vai falar bonitinho, vai aprender um monte de frases bonitinhas, educado, oxo, mas que vai ficar só da boca pra fora. Que não vai fazer efeito na vida dela. Porque está só ali, só racionalizando, só, né? E vai ficar ali, vai ter... Quando estiver nas rodas, vai falar umas frasezinhas bonitinhas de efeito, que vai fazer efeito, tal, tal. Mas que não vai ter mutação. Então, é isso que eu vejo na maioria dos casos que a gente tem visto. Quantas pessoas passaram, né? Quantas pessoas. Não dá pra contar. Foram muitas pessoas que tiveram contato aí com a gente, tal, né? Mas que você sentiu que chegou com essa emergência que me refiro? Não, não. Porque senão tinha ficado, né? Eu olho pra trás e são raríssimos. Não, não. Eles vêm com coisas localizadas. São raríssimos os casos Vêm com... É, é. Que chegaram aqui com essa urgência. Não. Com essa urgência. Não, isso aí foram... E veja, desses raros que chegaram... E que permanecem. Com essa urgência, nenhum ficou. Nenhum. Nenhum. A exigência... Porque depois no fim também a gente foi ver que não era bem a... Não, eles chegaram com urgência. Esses que eu me refiro. Eles chegaram com urgência, mas se perderam no envolvimento financeiro, no envolvimento da dependência familiar e no envolvimento da exigência do impulso afetivo sexual não trabalhado. E isso tirou daquela emergência, daquela sede que tinham por resposta, que fez eles mergulharem profundamente no material que fizeram se encontrar com a gente várias e várias vezes. A grande maioria acabou voltando, inclusive, para suas zonas de conforto ou estabelecendo outras zonas de conforto que também limitaram esse mergulho, essa urgência de resposta. E foi criando um certo conformismo e estão lá, sabe-se lá como é que se estão vivendo. Não sei, talvez até acharam uma resposta que eu não achei, certo? Mas enquanto isso, eu estava aqui me questionando... Mas a maioria faz do paradigma um pronto-socorro. Sim. Na hora que está mal, vai, desabafa, 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 fala, 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 mas bafo de boca não cozinha ovo, né? E aí é aquela coisa, e aí fica naquilo. Isso que eu estou falando contigo é assim, porque está sendo um grande questionamento mesmo, porque foi questionado lá fora na sociedade e agora também, vamos colocar assim, está sendo questionada essa sociedade alternativa, né? Que seria essa sociedade dos buscadores, vamos colocar assim, né? E aí até que ponto esse trabalho que está sendo feito não é justamente uma forma de você mesmo estar fugindo dessa solidão, de você não ficar realmente consigo mesmo, né? E quem sabe ter uma explosão aí, né? Porque o que eu percebo, assim, esse tipo de trabalho, ele demanda uma energia, né? E é uma energia que você acaba colocando e não tem ali aquele retorno de troca. Então, isso mostra que há uma dependência aqui do freguês de um retorno, de uma troca, de encontrar outros que têm essa mesma emergência. Então, isso demonstra que aqui no freguês ainda tem essa insuficiência e essa dependência de achar uma influência, um motivo, um apoio, um amparo, um escoro. Esse sentir-se só no quesito da necessidade emergencial, entendeu? Então, está sendo percebida essa dependência aqui. E que essa dependência, ela precisa ser quebrada. Então, até que ponto não devo realmente, que é o que eu venho sentindo, dar um tempo, né? Um afastar-se, um recolher-se para mergulhar profundamente nessa inquietude, né? Nesse sentido de... Que aqui é claro para mim. Se não tiver a morte dessa estrutura pela qual funciono, e que mesmo com todo esse esclarecimento que houve nessa busca, mesmo no apaziguamento já com uma série de punções, de tendências, né? Ainda não tem essa plenitude, né? Para mim está claro, se não tiver algo que dissolva esse fundo psicológico, que é egocêntrico, que é calculista, que é medroso, que é solitário, né? Que se sente insuficiente. Se não ocorrer isso, não tem como saber o que é a verdadeira liberdade, não tem como poder dizer, ó, é possível sim um outro estado de ser. É possível sim essa tal chamada liberdade. Não tem como falar o que é essa... Mas é possível sim dizer que ela existe, que ela é um fato hoje na minha vida. Hoje ela não é um fato na minha vida. Como você falou, assim, eu também cheguei dentro dos anônimos, dentro dessa busca, com algo pontualizado. Então, nessa busca, vários pontos... É, todo mundo chega por um ponto. Vários pontos foram observados, foram analisados e foram superados. Mas essa estrutura limitada que percebe a superficialidade, tanto em si como nas ambientações, percebe, inclusive, a superficialidade da busca da grande maioria. E que se ressente com isso, porque se sente só na dimensão de necessidade emergencial. Se essa estrutura não dissolver, vai continuar sempre uma dependência, e essa dependência está sempre criando exigências, emergências, tanto de si, como desses ambientes superficiais. Então, aqui há isso daí, há essa percepção. E há essa percepção também, que é muito difícil de você encontrar esses que tenham essa mesma emergência. Dentro da nossa experiência, pelo menos, com certeza existem essas pessoas, mas a gente não se encontrou. Houve algumas que, como a gente falou, que tiveram, mas que também não conseguiram permanecer. Porque o problema é permanecer. O problema. Sei que é problema, né? Mas a questão é permanecer. Porque chegar, um monte de gente chega. O problema é permanecer nessa coisa. Porque aí aquela coisa, vem a justificativa, vem aquela, ah, mas isso aí... Não que seja o único caminho. Existem vários caminhos. Eu não sei se existem vários caminhos. O que eu conheço é esse. Mas também não posso afirmar que seja só esse. Eu conheço esse. Eu conheço esse. Esse caminho do autoconhecimento... É esse aí. Certo. Mas deve existir outros. Esse caminho... Mas aí, o que eu percebo é que também essas pessoas param no meio do caminho. É que elas vão para outras coisas que estão, né? Também não dá para saber. Acho que a gente tem mais contato, que a gente sabe, né? Mas eu vejo que essa questão, se a gente não conseguir essa autossuficiência psicológica, vai ficar sempre ali me indigando. Sempre ali na dependência de que apareça alguém que traga, né? Que venha, que tenha... A questão é exatamente essa, né? No primeiro momento, a gente chega acreditando que é o pessoal, né? Aquela coisa tal. Mas conforme você vai tendo a seriedade de permanecer, de continuar, tal, né? A busca, entre aspas, né? Aquela... O caminho, o processo. Você vai percebendo que o buraco é bem mais embaixo. Que não... Que só isso... Não é isso. Que viver não é isso. A pessoa tem que ser deixada de lado. Que a pessoa é essa estrutura que sofre, que faz a gente viver dessa forma, que faz o mundo ser como ele está. Então... Aí, o que acontece? Mas essa pessoa, ela é o resultado do mundo em que ela chegou, né? O que eu acabei de falar? A pessoa é... O mundo é o resultado da pessoa. E a pessoa é o resultado do mundo em que ela chegou. É lógico. Na sociedade em que ela foi inserida. Eu sou o mundo, o mundo sou eu, né? Então, então. Aí o que eu percebo é o seguinte, que a grande maioria ainda encontra prazer dentro... Das coisas externas. Dentro dessa estrutura. Dessa estrutura. A grande maioria se ajusta. Tanto pessoal como social. Porque se ela não mergulha tanto em si mesma ou mesmo em conteúdos, como, por exemplo, esses materiais que a gente tem, principalmente do Krishnamurti, que não tem firula, não tem purpurina, não tem nada de poliana. Ele vai realmente fazendo um processo de desilusão total. Ele vai desiludindo você de tudo que você tem condicionado aí. certo? E isso lança você naquele estado inerente de solidão, de insegurança, de medo, de ansiedade, que sempre esteve aí. E que você aplaca com cigarro, com comida, com bebida, com sexo, com trabalho novo, com carro novo, com a casa nova, um novo passeio, um novo animalzinho. Consumismo, você está consumindo o tempo todo. Uma nova academia, um novo método de estética. O consumo ele se estende, ele é amplo, né? É. Uma nova tradição, algo do gênero. Enquanto estiver acreditando nesse consumo, vai ser consumido, né? Pela própria mente. E aí eu percebo que... Não vai acender a chama do descontentamento. Porque eu percebo assim, que esse descontentamento, ele vai te levando mesmo pra cada vez ficar mais vazio, ficar mais sozinha. A mente tem que estar sozinha, psicologicamente. Você pode ter uma multidão ao teu redor. E vai sempre ter alguém. É impossível, né? Nessa vida moderna, nesse mundo moderno, você está rodeado o tempo todo de pessoas. Você não está sozinho fisicamente. Mas psicologicamente, a gente está e tem que ficar totalmente. Porque por enquanto, a gente só está em partes. Já viu a falácia da sociedade, desse modo dos operandos, como funciona. Externamente, a gente já viu tudo. Mas internamente, continua uma multidão aqui. A sociedade continuou aqui. Falando o tempo todo na tua cabeça, né? Assim, psicologicamente. A coisa está aqui. Então, é estar sozinho de tudo isso. De todo esse condicionamento, de todo esse conteúdo que está na mente. A mente continua lotada. ela está transbordando de coisa desnecessária. E que, enquanto a gente não perceber e não transcender isso, e a mente por si só não consegue, né? Então, precisa mesmo de uma percepção libertária, de uma percepção total e maior, além do movimento da própria mente. Porque a mente por si só não consegue. Exatamente. Ela é limitadíssima. O limite dela, ela é muito limitada. Então, por isso que ela fica rodando em círculo. Ela, no primeiro momento, parece ser uma novidade, mas não é. É uma coisa baseada sempre no passado. É velha. É sempre conhecida. Tem uma leve alteração, mas não é. Não é diferente. Não é novidade. É mais uma vez uma cópia, né? Do que já foi, do que alguém fez. Pode ser que você não tenha feito aquilo, mas você vai se basear no que alguém fez. E está sempre ali. Mais do mesmo, né? Aquela roda de samsara que roda, 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 roda e não para, né? Está sempre fazendo as mesmas coisas. Não tem alteração, né? É, o que eu estava... Isso aí, meu conversinho, até com a percepção, estava vendo o lance do carnaval, né? O bloco dos contentes é infindável, né? Nossa! Eu fico cadê os poucos descontentes que querem sair desse bloco dos que se dizem contentes. Então, eles falam um pouco, mas também não... Eu vejo assim, que quando a gente iniciou o processo, né? Pô, eu estava em sala todo dia, com criança pequena, e levava meus filhos juntos, né? Aquela coisa, tal. Estava ali a hora que... Tinha aquela necessidade ali. Ficava lendo, lia, tudo que me indicava, eu fazia. Essa emergência. Os padrinhos falavam, eu fazia, ia atrás, tal. Tudo que podia, né? Que eu podia fazer. E eu era bem limitada por causa dos meus dois filhos pequenos, né? Mas mesmo assim, eu levava, tal, tal. Depois, com o Paradigma, né? Quando a gente começou a ler o K, né? Já lia outros antes, né? Dele. Mas quando a gente começou a ler ele, que ele é que deu essa abertura maior mesmo pra mim, foi ele que deu mesmo essa... Uma clareza fora de série. E assim, né? Muita gente... Eu lembro que tinha o pessoal que veio e que ficou um bom tempo com a gente e tal, mas aí é aquela coisa, né? O Cristina Murcha, é uma leitura que tem que tomar muito cuidado porque senão fica muito na cabeça, né? Fica muito na mente e não desce. E a coisa tem que descer, tem que ter uma fusão, tem que ter uma compreensão do que ele está dizendo pra não ficar naquele observador ácido, criticando tudo, tal, e sentando em cima do próprio rabo, né? Muitas vezes, é lógico que é visto, eu vi muita gente séria passar que viu, tal, aquela coisa, mas, assim, na primeira tempestade já... o ego permanece, eu vejo que essa estrutura é muito forte. Porque está no intelecto ainda. Quando começa a ter uma percepção desse material, eu vejo que é uma da jogada da mente, ela se alimentar mesmo de começar a criticar o externo. E é factual o que ela está vendo, certo? Mas eu percebo que a grande maioria começa a sair fora da coisa quando isso começa a mostrar em si mesmo. É, aí é que é medronta. Certo. Quando ela começa a ver aquela estrutura que ela está vendo fora nela mesma... Exatamente. E não sabe como superar isso. Não sabe como superar isso. E aí não banca, não banca a percepção da própria mediocridade. Da própria mediocridade. Da própria limitação. Porque quer negar a coisa. Da própria estupidez. É. E aí quer negar, quer negar, não aceita que ela é daquele jeito que ela funciona. que é florear a coisa. E aí ele fala ah, o Kishnamurti é isso, isso e aquilo, o Osho é isso, o fulano é isso. Mas se você não se vê dentro dessa estupidez, dessa limitação, dessa mediocridade, sem florear, sem racionalizar, sem justificar, sem ficar com conceitozinhos, se você não vê isso, como é que você vai sentir essa chama do descontentamento que acende essa emergência de luz? como? De que jeito? Não tem como. Não tem como porque eu ainda vou estar iludida com as coisas que estão aí. Alguma? Para eu estar nesse momento é porque eu estou fazendo uso de fugas, de distrações ali que eu nem estou percebendo ainda. eu estou narcotizando a minha mente de algum modo. E não estou percebendo. Isso. E com a mente narcotizada eu não vou ver mesmo. Não vou ver. Não vou ver. Enquanto estiver narcotizando com alguma droga, e droga não é só álcool, cocaína, maconha, LSD, não é só isso não. A droga, remédio receitado, não é só isso não. As próprias racionalizações. Qualquer coisa que eu estiver apegado ali é droga. Está me fazendo, está me dando, me dando prazer. Enquanto estiver me dando prazer aquela coisa, está me dando uma satisfação, eu não vou saber o que é a insatisfação. Aí eu vou ficar ali meia boca, vou ficar ali naquele platô que não cheira nem fede. E não vou saber, não vou aprofundar mesmo. Vou ficar naquilo, vou ficar naquele platôzinho ali e está tudo bem. Ah, eu já não estou fazendo mais, não estou roubando, não estou fazendo mais um monte de coisa que eu fazia, não estou saindo com todo mundo, não estou... E aí cada um vai justificar com uma coisa. Mas está fazendo coisa ali que não está percebendo. Vai racionalizar. Vai falar, mas eu também já não faço isso, eu já não faço aquilo. Tem várias coisas para se fazer. Eu vejo que uma das grandes fugas... Aquelas gritantes. Uma das grandes fugas são as racionalizações. são os conceitos ali. Até conceitos pessoais mesmo que você vai criando. Vai criando. Você pode até abrir mão dos conceitos da sociedade, mas vai criando os próprios conceitos seus, as próprias racionalizações. Enquanto não for brutalmente honesto e perceber aqui como funciona. Não se perceber é um ser estúpido. O que é? Um ser estúpido, medíocre, aqui é uma mente invejosa, ciumenta, vaidosa, orgulhosa, arrogante, prepotente, avarenta, neuroticamente sensível, neuroticamente, medrosa, neuroticamente sensível, apegada, dependente, que se melindra por coisas tão banais. Calculista. Sabe? Que se magoa com a maior facilidade. dependente. Calculista, possessiva, controladora, que quer controlar tudo. Quer controlar tudo. Você não se vê assim? Como é que pode ter um profundo descontentamento em si mesmo? Em si mesmo. E perceber a urgência. E ficar com o que é. Porque eu vejo que esse descontentamento vem quando eu fico com o que é. Quando eu aceito, entre aspas, sem conformismo, sem ajustamento, mas quando eu vejo aquilo e não faço nada, só olho pra tudo aquilo, porque a mente, quando ela vê tudo aquilo, ela quer negar tudo aquilo e quer vir a ser uma coisa que ela não é. E aí tem aquele... Ela quer se ajustar. Ela quer com esforço e gera uma violência. Mas é preciso ver ela do jeitinho que ela é. É preciso ver ela como ela. Como ela realmente é. Como ela funciona realmente. Mas quando você vê no primeiro momento, você quer negar e quer sair daquele estado. Sim. E quer vir a ser uma coisa que você não é. Você quer fazer um esforço. Você quer... Você faz. E você faz. Você tenta o esforço pra sair daquela... Ah, eu sou invejosa. Não quero ser invejosa. Aí eu vou fazer alguma coisa pra não ser invejosa. Acho que chegamos num ponto. Até chegar no descontentamento, inclusive com o próprio esforço. Perceber que o próprio esforço... Ah, não adianta. Não adianta. O próprio esforço não foi capaz de produzir um estado de ser em que existe um contentamento encausado, não dependente de objetos e circunstâncias. é esse estado em que você realmente ali declara a falência total da estrutura psicológica pela qual você funciona. É aquele estado natural de você ser dentro da mente. É que seja natural, dentro da mente. Aí você chega naquele ponto e fala assim, puxa, eu já tentei de tudo, eu já olhei de tudo e nenhuma dessas coisas foi capaz de me brindar com a verdadeira liberdade do espírito humano. E agora? O que eu faço? Não sei. É o estado que eu me vejo só olhando para tudo o que é. As coisas continuam aqui. Alguma coisinha foi modificada, foi mudada, foi melhorada e tal. Tem muita coisa que eu já não sinto mais, mas está aqui. A estrutura está aqui. A inquietude está aqui. Está aqui. A insatisfação está aqui, o tédio vazio. Isso, isso. Né? Esse questionamento. O tédio, o tédio, inclusive, com os demais buscadores. Sim. O tédio, inclusive, do encontro com os demais buscadores. Porque você sente que não há a mesma emergência. Ah, não tem, né? Que não é o mesmo momento, não é o mesmo instante. É. Eu nunca me esqueço de uma vez que uma crise que a gente teve logo no começo do que a gente começou a ler o K, né? Que você ficou com aquela coisa de Deus, né? Que teve aquela quebra. que nós fomos atrás de pessoas que a gente tinha, né? Quando teve a... Tinha como autoridade naquela época. Quando teve a morte de Deus. É. Eu lembro que nós fomos atrás de duas pessoas que eram muito significativas para a gente que representavam uma autoridade. Uma que apresentou... Autoridade espiritual. Uma que apresentou o K e outra que era de Anônimos, né? Sim. Que era uma figura para mim super significativa, né? Uma pessoa ali dentro da espiritualidade e tal. e aí essa... Uma pessoa falou uma coisa e essa outra pessoa quando eu falei para ela tudo aquilo que eu estava sentindo aquele vazio, tudo aquilo que eu estava sentindo que eu percebia ali que eu estava sentindo que eu me deparei com aquilo, né? Que foi logo no início do K que eu me deparei com tudo aquilo que ele falava que eu vi que aquilo que eu sentia tudo aquilo que ele expressou profundamente tudo o que eu senti e não conseguia dizer. Eu não conseguia colocar em palavra mas eu sentia tudo aquilo e foi caindo redondo as coisas que ele falava porque não teve negação que foi assumido tudo o que ele falava era não, é isso, é isso, é isso. E não também que eu engoli sem... Foi tudo muito muito olhado com reflexão e tal naquela coisa ali, né? No início mas que caiu, né? Quando eu fui perguntar para ela eu falei mas você não sente isso? Não. Nunca senti isso. Mas é óbvio que essa pessoa não ia sentir isso ela se narcotizava com a autoridade espiritual que ela se transformou. Então, ali para mim quebrou também a autoridade, né? Certo. Quando a pessoa passa a ser um ego centro espiritual de uma irmandade é óbvio que ela não vai entrar em contato com o profundo vazio a profunda superficialidade dela não vai perceber que é uma mente imitativa de livros. E aí me veio assim não pode ser mesmo quebrou porque para mim eu tinha ela como autoridade não como um deus mas tinha uma autoridade né? Autoridade espiritual. Tinha, né? E aí eu falei não, peraí então eu acho que ela não sentiu ainda isso porque não é possível, né? foi o que me veio ali eu senti aquilo na hora ela não sentia ela não chegou nisso ainda por quê? Porque estava se anestesiando era com um monte de coisas dentro da própria espiritualidade, né? Com o personalismo dentro do lugar com a autoridade com o prestígio toda aquela coisa que dá, né? O poder que dá ali dentro da... porque não tem nada daquilo mas que se encontra naquele estado e aí eu falei caramba, né? Aquilo para mim caiu, né? E aí eu vejo isso aí mesmo se você não for honesto com você sem ficar negando ah não, mas eu amo não eu... pô ama com amor da mente tem a paixão da mente tudo que é sensorial que é carnal é tudo dentro desse sentido que é continuação de seu umbigo que é continuação que é consanguíneo olha, que é coisa mais condicionada do que isso né? então assim e as pessoas vão repetindo aquilo que elas ouviram e fica nisso num limitado mundinho pessoal e negando achando que é feliz o coro dos contentes é a pior coisa que tem porque eles se acham prontos, perfeitos e não precisa mexer em nada o racionalismo do coro dos contentes então não tem coisa pior porque eu vejo assim essas pessoas elas jamais vão sair desse estado de mediocridade porque elas acreditam que daquele jeito está funcionando que é aquilo né? que é aquilo lá e que nós somos pessimistas ou que tem uma visão orgulhosa arrogante que se acha superior é, que é o que mais você vê também tem tudo isso dentro da... quantas vezes já ouvi isso não, imagina que você se sente superior é e aí mas é isso né? então é o que eu vejo né? a maioria das pessoas elas querem desabafar no primeiro momento elas fazem um pronto socorro né? do paradigma dos confrades que são mais sérios e tal né? e ali passado um tempo você já é padrão você já tem a gente que tem um tempo de caminhada você vê quando começa a pessoa que começa você já fala e... esse discurso eu já ouvi é porque é padrão e funciona da mesma forma é padronizado é uma coisa é padrão do ser humano isso aí é muito difícil você realmente encontrar alguém que ela se sente plenamente descontente plenamente descontente ela não é pontualmente é não é a coisinha vai estar relacionada com alguma coisa externa com algum fator é muito raro que uma vez arrumada aquilo você vê tem gente que chega mal pra caramba porque está desempregado perdeu o emprego né? aí fica mal 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 arrumou o emprego de volta já está tudo certo né? então é isso eu vejo que não dá também pra você generalizar mas os que a gente viu não, eu estou falando dentro do que dentro do que a gente viu dentro da vivência e não foram poucas pessoas como eu falei logo no início foram nossa não dá pra contar o número de pessoas que passou e que você vê e a maioria acaba se ajustando e quando não consegue se ajustar porque viu muito cai no calmante cai na droga mesmo aí na droga mesmo no álcool mesmo pra se narcotizar mesmo porque aí tem que ser uma coisa potente pra conseguir narcotizar aquilo lá né? que tá porque aí o barulho fica muito grande então precisa se narcotizar ali ao máximo pra poder inclusive pessoas que às vezes nunca usaram droga começam a usar tem tudo isso é uma coisa louca porque deparar com o que é não é fácil não é fácil tá ali mesmo sem justificar sem negar sem querer sabe? controlar ali aquilo que tá vendo né? querer fugir você ficar com o que é mesmo não é fácil não ficar na ansiedade não é fácil não tem hora aqui que né? a gente sabe é aquela sudorese aquele mal estar aquela coisa que parece que você vai sair você não aguenta ficar dentro é uma coisa muito louca você não cabe dentro de você mas é aquela coisa mesmo ali que e aí você tá com isso você vai conversar com o outro o outro vem com com essas racionalizações poliânicas aí não dá dá um desespero fora do comum mas o que é? nós somos radical mesmo né? e o outro não tá disposto a ser radical fica muito não tem não tem como comungar se você tá num mergulho radical e o outro tá batendo asa na superficialidade né? fica muito difícil né? esses voos de ícaro eu não quero mais pra mim né? esses voos de ícaro meu eu sei onde que vai dar né? tô fora vai queimar a asa se voar quando começa a voar muito alto a asa tô fora quero fazer esse mergulho aí